Iniciando o primeiro round, o quinto combate Ascolinho Coquete, categoria 50 Kg Falarão Próximo, Corleão Azul, Lucas Cezane E Corleão Vermelho, da cidade de Luminado, Luan Talon E dai, vai, vai Tá bom Obrigado. 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 Terceiro e último round. Combate ao masculino cadete de categoria 50 kg. Isso. Estou indo chamar? Não está cansado, já não está. Isso. 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 É. Isso. 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 Ahí. Uh... Isso. Aplausos Aplausos Aplausos